Fala galerinha, aqui é o Marques, mais um vídeo aqui do canal pra vocês E hoje eu vou apresentar aqui a suspensão RockShox a Jude, a versão Gold RL A Gold RL basicamente ela tá vindo das Bites novas aí, tá? Ela tem uma tecnologia chamada Motion Control Que é um ajuste de compressão pra melhor velocidade e dar trava Ela dispõe de usar as hastes preto próprio, né? Pra não ficar aquela coloração mais escura Você dispõe aí também da compatibilidade do twist lock E também o eixo one lock das travas E o chassi próprio pra eixo de 15 por 110 milímetros E o novo botão aqui em cima da compressão a ar O novo botão da fabricante Muito legal esse modelo Já tá sendo comercializado aqui no Brasil, tá? Esse modelo será vendido ao preço sugerido de 3.500 reais Produtos sob encomenda RockShox Garantia de dois anos aqui no Brasil E todo suporte pós-venda marca Max Bike SP A sua Bike Shop na internet